Grande abraço a você que nos acompanha, nós estamos mostrando para você, daqui a pouquinho você entra no nosso Face e vê lá acidente aqui na rodovia que liga a Santa Fe do Sul Rubinéia, mais precisamente no município de Rubinéia a condutora desse veículo veio a capotar o veículo além do acostamento nesse momento a polícia rodoviária e o guincho vão tentar destombar aí esse palio que ainda encontra-se na rodovia aqui agora com exclusividade que é ao vivo, você está vendo o trânsito está parado até que o veículo seja destombado, ou seja, ele saiu do acostamento virou, a condutora foi levada para a UPA é a matéria completa, você vê no Correio Santa Fe e também no nosso Face que Rádio Santa Fe é 100,5, acompanha aí o momento em que o carro será destombado é o Correio Santa Fe com exclusividade e a Rádio Santa Fe 100,5 aqui agora está fazendo o trabalho para virar, para desenhar o veículo o guincho está puxando e você vai ver aí com exclusividade o momento em que o carro será destombado um Palio ALS 4965, a placa de Rubinéia carregada de chips produtos dentro de R$ 1,99 vamos lá, para você ver, momento agora aí, exclusivo informação para você, claro, você acompanha na nossa Santa Fe Fim entra lá no Face, Edson Ferreira, Rádio Santa Fe e acompanha